Terra, mãe, que mata a fome dessa gente E faz nascer em cada mão uma linda semente Um presente que vem da terra O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar os brasileiros Plano Safra para Agricultura Familiar Comida na mesa de todos os brasileiros Esse é o plano Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Terra, mãe Terra, mãe, que mata a fome dessa gente